Olá pessoal! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre festas juninas. As festas juninas são celebrações populares tradicionais que ocorrem principalmente no Brasil durante o mês de junho. Essas festividades têm suas raízes nas festas pagãs europeias, trazidas pelos colonizadores portugueses, mas ao longo dos anos, foram incorporados elementos da cultura brasileira e ganharam características únicas. As festas juninas são conhecidas por sua atmosfera animada, cheia de danças típicas, músicas, comidas e decorações temáticas. Elas celebram principalmente três datas importantes, o dia de Santo Antônio, 13 de junho, o dia de São João, 24 de junho, e o dia de São Pedro, 29 de junho. Esses santos católicos são homenageados com processões, missas e novenas, mas as festividades também têm uma forte presença de elementos folclóricos e culturais. Uma das principais características das festas juninas é a dança de quadrilha, uma dança de origem europeia que se tornou uma tradição brasileira. As pessoas se vestem com trajes caipiras, com saias rodadas, chapéus de palha, camisas xadrez e remendadas, e formam casais que dançam coreografias em grupo, seguindo os comandos duo marcador. A dança da quadrilha é sempre acompanhada por músicas tradicionais, como o forró, o xote e o baião. Outro aspecto importante das festas juninas é a culinária típica. As comidas tradicionais incluem o milho, que é a base de muitos pratos, como a pamonha, o curau, a canjica e a pipoca. Além disso, é comum encontrar as famosas barraquinhas com deliciosos quitutes, como o amendoim, o pé de moleque, os doces de abóbora, o quentão, uma bebida quente feita com cachaça, especiarias e gengibre, e a tradicional fogueira, em torno da qual as pessoas se reúnem para se aquecer, contar histórias e cantar músicas. A decoração das festas juninas é alegre e colorida, com bandeirinhas de papel, balões, fogueiras, espantalhos e outros elementos rurais. As festas costumam acontecer em praças públicas, escolas e igrejas, onde são montadas barracas com jogos e brincadeiras típicas, como pescaria, correio elegante, argolas e bingos. As festas juninas são um momento de celebração da cultura brasileira, reunindo pessoas de todas as idades para se divertir, dançar, comer e fortalecer os laços comunitários. Elas representam uma parte importante da identidade cultural do país, preservando tradições e promovendo a interação social. Espero que tenham gostado do assunto. Comentem, dê um like e se inscrevam no canal.